Hoje, a toca da raposa movimentada, alô, nação azul, cinco estrela, vai aquele abraço, e agora, tudo sobre o Cruzeiro, é a toca da raposa movimentada, vocês vão ver aqui no canal as principais notícias do dia. Antes, eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, porque é muito importante, né? Estamos chegando aí, atingindo a meta, chegando a... Obrigado, nação azul cruzeirense, estamos chegando a mil, e vamos sortear uma linda camisa do Cruzeiro, para que a gente possa enviar e cumprir com o nosso compromisso. Esse canal veio para cumprir com todos os compromissos. Agradeço a todos, deixo o telefone com o DDB. Vamos lá, hoje a toca da raposa cheia de jogadores, né? Que os jogadores estão chegando na toca, estão vindo aí o Marcinho, o Alan Russel, o Matheus Neres, o Matheus Barbosa, o Felipe, todos eles estão chegando para fazerem exame médico, exames médicos, né? No Cruzeiro, que aí é a porta de entrada, para ver como que está a condição física desses jogadores. Vamos aguardar a chegada deles hoje, né? Para que ele possa amanhã, para ele possa fazer esses exames e tudo correr bem, e logo o Cruzeiro anunciar oficialmente em seu site a contratação desses atletas. Notícia boa, tudo certo entre Cruzeiro e Bragantino. Já houve a rescisão de contrato por parte do Jadson, o Jadson já é jogador do Bragantino, assinou o contrato por cinco anos com o Bragantino. Ufa, ufa, ufa. Até que, enfim, uma coisa deu certo no Cruzeiro. Isso aí, esse jogador, o Cruzeiro, só tem que o Cruzeiro, achei que ia receber o dinheiro de imediato, nós estamos precisando do dinheiro para ontem, mas está marcado a Rede Bull Bragantino para pagar o Cruzeiro no dia 18 desse mês, na semana que vem, né? O Cruzeiro deve estar recebendo essa grana aí. E o que é mais importante, né? O Cruzeiro vai quitar, junto ao PSTC, parece até partido político, né? O PSTC lá do Paraná, vai quitar a dívida de 1,3, questão, milhão, né? Quitando aí, o Cruzeiro fica aqui, se pode registrar aí no BIT, na CBF, jogadores para a temporada deste ano. Isso é válido e importante. Com essa condição aí, Jadson agora é oficialmente jogador do Bragantino. Quem está chegando também no Cruzeiro é o Eduardo Broc, né? Ele acertou com o Cruzeiro. Ele é mais um dos zagueiros que vai vir para compor a equipe. Se ficar o Manuel, o Paulo, o Ramon, realmente é uma condição boa, ótima. Nós esperamos que aconteça a venda do Cacá, vai gerar um recurso bom também para o Cruzeiro. Me parece aí, pelos passarinhos buzinando no ouvido da gente, que a negociação está muito adiantada com relação a este jogador. Esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. Ontem também pintou um interesse, um novo interesse. O Cruzeiro está trabalhando muito nos bastidores, né? São muitas notícias acontecendo. O Cruzeiro mira Felipe Ferreira, que jogou a Série B pelo Cuiabá. Ceará também está na briga. O jogador é de 26 anos, indicado por Felipe Conceição. Ele é meia de ligação, esse jogador, né? Já tem o Marcinho, o Giovanni Piccolomo, mais a chegada aí... Tem o Claudinho também, né? Mais a chegada desse jogador aí, com certeza, vai brigar, lutar pela posição aí, já que ele foi titular da equipe do Cuiabá. Vamos ver o que pode acontecer no formato desta transação, porque é muito importante. Inclusive, deste jogador, o Cruzeiro está trabalhando para conseguir os direitos federativos, né? Todo mundo sabe que o Cruzeiro não tem dinheiro, mas pode aparecer um patrocinador aí que queira a aquisição deste jogador, porque ele pode ser muito valorizado no Cruzeiro. E o Cruzeiro também... Todos sabem que a apresentação será na segunda-feira, dia 15. O Cruzeiro já tem jogo marcado contra o Bolívar, dia 20, né? Dia 20 o Bolívar está fazendo uma turnê em Belo Horizonte, joga com a América, etc. Mais alguns times aí. O time é da Bolívar, está na Copa Libertadores, e está fazendo uma turnê aí. E o Cruzeiro já faz esse jogo, né? Que é muito importante. Olha, gente, sobre o Paulo Henrique, tudo indica que ele está caminhando para acertar com o Juventude, e este jogador, com certeza, não vai fazer parte do elenco do Cruzeiro. Agora, a notícia boa também de ontem e simpática, né? A gente gosta quando acontece uma coisa dessa, com relação ao pagamento dos funcionários do clube. O Cruzeiro fez o pagamento ontem, o futebol feminino, categoria de bases, funcionários do clube, né? Agora só tem uma folha em atrás e o desce terceiro. Quer dizer, a coisa está caminhando, né? Isso é muito importante. E o Cruzeiro trabalha ainda para esse mês saudar folha de pagamento dos jogadores, do profissional. O que também é muito fundamental justamente para dar uma boa impressão a esses jogadores que estão chegando no Cruzeiro. Isso é o ponto positivíssimo da diretoria com relação a essa questão. E, para fechar, o Mazuco ontem deu entrevista, hoje aí falando do Cruzeiro com relação à questão financeira, enxugar a folha de pagamento, essa coisa toda, né? Que as perspectivas são muito boas para este ano, para que o Cruzeiro possa andar logo, logo com folhas em dias, adplente. Ele disse também que o Cruzeiro está indo ao mercado latino-americano, ao sul-americano, para tentar a aquisição de jogadores. Ele até disse da dificuldade com relação ao câmbio, né? Com os países sul-americanos, o real em baixa, o dólar alto, dificulta um pouco essa questão de contratação. Mas existem jogadores no mercado sul-americano disponíveis, né? Tanto aí no Uruguai, Paraguai, Argentina, Equador, são países que existem jogadores. E o espírito destes jogadores também de futebol são jogadores que jogam com muita raça e determinação, são jogadores cascudos necessários em uma Série B de Campeonato Brasileiro aqui para que o Cruzeiro possa subir. É isso aí, galera, é isso que eu tinha. Por favor, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e também chamar um amigo seu, o Cruzeirense, porque estamos chegando ao final, estamos atingindo mil e você vai concorrer uma linda camisa do Cruzeiro. Estamos chegando, atingindo mil. Graças aí à torcida cruzeirense que não foge à luta, que está sempre comigo, conosco, em nossa caminhada. Esse canal veio para ficar, veio para estar lado a lado com o Cruzeiro em qualquer lugar, em qualquer competição que ele disputar. É isso aí, vamos que vamos. Fui!